Hoje é o mesmo dia na manhã daquele mês que já se estende A filosofia ainda é vã, mas eu não ligo, vou em frente Sei que o porquê que não se vai, é o porquê que a gente gosta Mas não, não quero mais me iludir, com essa certeza que demora Sei que tudo aquilo que eu amei pode cair no esquecimento Mas se eu lembrar que faz viver, eu trago tudo no meu peito Sei que tudo aquilo que lembrei, se libertou naquele vento Brisa da manhã que hoje é, me traz o mesmo sentimento Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor nas noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amor, não esqueça Sonho não acabou Vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Muito boa Muito boa Isso a gente lembra Quatro semanas de amor é uma delícia Mas eu vou aos comerciais No próximo bloco eu vou ter na cama com o Mariano Quer ir pra cama comigo? Simora Vai ter na cama com o Mariano A gente vai ter muito mais pra você No próximo bloco eu vou conversar também Com as pessoas que estiveram agora nas Olimpíadas Eles foram ajudar a fazer esse belo espetáculo Que o mundo todo conferiu A gente no próximo bloco vai conversar com eles E tem muito mais Eu vou com você fazendo mais uma música aí pra gente Eu volto já já Não muda de canal não Porque a alegria permanente da televisão Piauí É aqui no Sábado Maior pra você A gente volta já 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 mesmo Vamos lá De amor não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Não vai ser tão lindo Eu e você Por uma esquina se constrói uma reflexão A mente é nóia e a tardinha deixa a gente tão Na rede boa a voz ecoa nos tuneos de mim A vida boia na cantiga de um querubim O sol daqui é tão mais perto E escalda os pés pro chão passar E se fosse mar dava um deserto Era sertão de emanjar Nessas areias Quero andar Quero andar E me procurar E nunca encontrar Que o meu relógio Siga mais lento Pro tempo ir sem mim E me deixar assim Eu sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Desejar Deus é sereia do mar Me chama E eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Eu sei que é para me matar O teu olhar O teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus é sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei E quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Você estava tão bonita Demais E parecia até que nada aconteceu E jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Eu sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Pois você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim E você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Não tá na cara Dá pra ver no seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura Eu tenho andado tão sozinho ultimamente E não vejo em minha frente Nada que me dê prazer Eu sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Vem me ver Vem juntar seu calor ao meu Eu não te quero, Deus Só nos finais de semana Os meus dias de feira também são teus Vem viver Corre pra nossa cabana Faço de conta que sou levada Pra ser levada em conta É pra janela do seu olhar Que o meu destino aponta Vem E ponho moletom Provo meu batom Minha companhia Dobra calça jeans Rego meu jardim Colore o meu dia E ponho moletom Provo meu batom Minha companhia Dobra calça jeans Rego meu jardim Colore o meu dia E ponho moletom Não porque eu não Conheci E ponho moletom Obrigado.